Agradeço a Associação de Amigos da Natureza da Alto Paulista, ANAP, e do Programa de Pós-Graduação Estricto Censo, do Mestrado Acadêmico, do Centro Universitário de Várzea Grande, Mato Grosso, Univag, em Associação à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, pelo convite para proferir uma palestra no segundo simpósio latino-americano Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade, no eixo temático de memória, patrimônio e paisagem. Bem, o que pretendo falar é algo muito mais para uma reflexão, ou talvez até uma instigação, do que propriamente uma palestra expositiva, coisa e tal. O tema da palestra será o direito à rua, vivências e proibições. Já falando claro, deixando claro de início que o direito não é um atributo jurídico. O direito que eu estou falando não é parte de uma legalidade, de um atributo jurídico. É um direito mais geral, mais genérico e mais abrangente que permite a rua aos cidadãos. Que permite que os cidadãos estejam na rua, ocupando os espaços que lhes cabe, que lhes é de direito, simplesmente pelo fato de serem cidadão, de estarem numa cidade, e de habitarem aquele local. Então, para tanto, alguns historiadores, pesquisadores, falaram muito sobre essa questão da rua, desse espaço no espaço urbano. Há historiadores como o Lewis Manford, que diz que a rua existe antes mesmo da cidade. Que essas vias largas, como ele coloca, elas eram feitas antes para as procissões sacerdotais e para os desfiles das guardas, os desfiles militares. Nas primeiras cidades antigas, principalmente em Roma. Mas antes disso, ele está dizendo que mesmo naquilo que seria o gênio, o arquétipo de uma cidade, as vilas, os povoados, a rua já estava ali. Então, esse trajeto, esse espaço do trajeto, do movimento do homem dentro desses aglomerados urbanos, existem desde sempre. E a gente pode considerar, então, a rua como uma senda, como um caminho, como um ato de ligação de pontos, entre pontos diferentes do espaço. Que pode ser um espaço geográfico muito maior do que a cidade. Então, há um provérbio muito conhecido que diz que todas as estradas levam a Roma, todas as vias levam a Roma. Por quê? Porque Roma tinha essa coisa da comunicação. Então, a rua, nesse sentido mais amplo, como um meio para a comunicação das pessoas, dos seres humanos, dos indivíduos, e o transporte de coisas, e as trocas, enfim. Em alguns momentos, essas ruas, elas definiam a orientação da cidade. Em Roma, a gente vai ter dois grandes eixos que demonstram, voltados para os pontos cardeais, que demonstram a importância do deslocamento e a importância daquilo que seria o edifício principal no cruzamento dessas ruas, o fórum. Então, a gente tem, em Roma, o Cardos e o Decúmenos, que são voltados para o norte, sul, o oeste e oeste, e, neste cruzamento, o fórum, que era um local de encontro dos romanos, onde se discutia, onde se comprava, onde se vendia. Era um grande mercado, na verdade. E, também, o Monfort, ele vai falar que, muitas vezes, essas necessidades se sobrepõem àquilo que é de uma ordem muito mais prática, que seria as ruas como canais condutores de uma ventilação para refrescar o interior da cidade. Isso, a gente vê bastante em Vitrúvios, quando ele fala da orientação das ruas de tal maneira que, da construção dos prédios, alturas, essa coisa toda, de tal maneira que a brisa fresca do mar entrasse e renovasse o ar quente do interior das cidades que provocavam as doenças. Então, a rua, ela é o grande trajeto. Ela é o trajeto do homem, mas ela é, também, o trajeto do vento e ela é o local do desfile dos deuses e do poder, do exército. Mas a rua é também um local de vivências. As proibições. E as proibições são de todas as formas possíveis, como já disse essa coisa das proibições do estar do morador de rua. Então, colocam-se grades, fazem-se bancos que não acomodam, não se permite deitar, criam-se artimanhas para que as pessoas, os moradores de rua, não se estabeleçam em lugares mais protegidos das intempéries. Cria-se, conforme Bauman descreve, uma arquitetura do medo. então, essa arquitetura é a que permanece na cidade hoje. Foi a arquitetura que o padre Júlio Lancelotti foi quebrar os paralelepípedos colocados embaixo do metrô, para evitar os moradores de rua de fazerem ali as suas parracas. É lógico que a gestão vai, a gestão, a administração urbana, a gestão pública, vai falar mil outras coisas que camuflam essa verdade. Então, a cidade, hoje, ela é feita de proibições. Ela é um espaço proibitivo para quem quer vivê-la plenamente. Ela é um espaço proibitivo para aquele que pensa a rua como a possibilidade de aprender o que é cidade. E aí, há tantas restrições como a última aqui em São Paulo, que foi a proibição da comida, de dar comida aos necessitados. Mais uma ação do padre Júlio Lancelotti, uma proibição por uma lei criada, a lei 445 de 2023, criada e aprovada em primeira instância, criada pelo vereador Rubinho Nunes e aprovada em primeira instância pela Câmara Municipal de São Paulo. Um absurdo. Mas também consideramos, Rubinho Nunes vem do MBL. Então, tudo bem. E foi ele mesmo quem fez a CPI contra o padre Júlio Lancelotti e o trabalho que ele tinha com os moradores de rua. Então, é assim. Os nobre edis mandam na cidade. E aqueles que, de fato, pagam os impostos, e aí eu falo dentro de uma legalidade mesmo, não um legalismo, porque é uma corrente filosófica, mas de uma legalidade. aqueles que pagam os impostos não têm direito a isso, porque meia dúzia de nobre edis aprovam o absurdo, mesmo que tenha sido aprovado em primeira instância e ainda isso vá para uma outra votação, mesmo que o prefeito já tenha dito que não aprovaria tal lei. mas cria-se um impasse e uma atividade talvez inócua se a lei não for aprovada, mas simplesmente para atrapalhar a vida de quem está prestando um trabalho solidário para os mais necessitados. Lógico, vamos dizer, não, mas a lei não proíbe. Não, a lei não proíbe, ela de fato não proíbe, mas ela restringe tanto que ela proíbe. A proibição não está no texto da lei, está na aplicação, está nas restrições feitas a quem faz isso. Tamanhas exigências que a lei coloca para se distribuir comida para moradores de rua, para pessoas em situação de rua, para pessoas desempregadas, que perderam tudo e que tem que ter no mínimo um olhar social. Não vou nem dizer caridoso, mas um olhar humano. Então, a lei, a cidade, perde a sua dimensão humana quando proíbe a rua, quando dificulta qualquer ação na rua. A cidade perde a sua alma quando permite, não permite que a rua seja vivenciada em sua plenitude. Daí, então, a cidade não pode reclamar e nem os gestores e nem ninguém pode reclamar quando a rua é tomada por uma revolta qualquer, por uma atitude qualquer mais agressiva, por um grupo que tem e que tenta ter e manter e demonstrar o direito que tem à cidade e às ruas e a vivenciar e a viver amplamente este sentido humano, um sentido humano de estar, de ser e de possuir no sentido de criar uma dimensão afetiva com a cidade, com a própria cidade. Então, quando isto for possível, seremos todos cidadãos e teremos um nosso espaço que seja o nosso bairro e teremos desenvolvido, então, o sentido de uma territorialidade. Somente nesse momento é que eu posso dizer a minha cidade, a minha rua, que foi por muito tempo também designada por algumas coisas, como a rua do conservatório, por exemplo, a rua do teatro.